A gente usa esses mil minutos pra estreitar a relação. Não, eu não vou te passar o número do meu telefone. Não, não, relaxa, eu não vou ficar ligando, não, é só pra saber, como é que é, 015? Não, levanta a mão se tiver um 3 no número. Um, dois. Seu nome, então, vamos pro nome, então, pra facilitar, né? Amanda? Não. Gabriela? Betina. Betina é um nome bonito, não? Tem nome? Você só sabe falar? Você consegue emitir som? Não? Tchau, tchau.